O meu coração pulsou no dia que eu te vi, eu te amo. Eu te adoro, meu amor. Depois meu viver florei, porque para mim sorriu quem eu amo, eu te adoro, meu amor. Tu és o meu bem, Perê, razão desse meu viver. Sem amor minha vida vai ser triste e vazia. Se um dia eu te perdi, não sei o que vou fazer. Se eu te amo, se eu te adoro, meu amor. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Tu és o meu bem, Perê, razão desse meu viver. Sem amor minha vida vai ser triste e vazia. Se um dia eu te perdi, não sei o que vou fazer. Se eu te amo, se eu te adoro, meu amor. Eu te amo, meu amor. Eu te adoro, eu te amo, meu amor.